O site de maior credibilidade do Amazonas, a nossa equipe começa essa segunda-feira também aqui nesse local com uma excelente notícia para quem está desempregado e procura evidentemente trabalho na área da saúde e outros também. Você dá uma olhada aí, a fachada da ouvidoria do Procon, onde tem um posto do Cine Manaus. A partir de agora você vai ouvir com a nossa equipe as oportunidades de emprego que estão disponíveis tanto na ouvidoria municipal aqui na Praça 14, Zona Sul, quanto no Shopping Felipe Dau em frente ao T4, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Lembrando que os candidatos devem observar onde as vagas estão oferecidas. Confira as vagas com a equipe do atual. E boa sorte para você. Aqui no posto Cine Manaus, ouvidoria Procon, onde você vê as imagens aí, há uma vaga para consultor de vendas com escolaridade e ensino médio completo, experiência mínima de seis meses comprovadas na carteira. Requisitos obrigatórios, ter experiência na área de segurança eletrônica, informática e vendas empresariais. Há também vaga de operador de caixa. Essa vaga é exclusiva para PCD. PCD é pessoa com deficiência. Tem que ter ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na carteira. Importante também que haja o laudo para vagas exclusivas ou estendidas a PCDs. Há vaga ainda para vendedor interno, também exclusiva para PCD. Exige-se ensino médio completo, mínimo de seis meses comprovados na carteira e tem que ter o laudo também para PCD. No Shopping Felipe Dal, ali na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, há vagas para recepcionista, área hospitalar. Exige-se experiência de seis meses comprovada em carteira ou contrato em área hospitalar. A pessoa tem que recepcionar, identificar e encaminhar o pessoal externo aos setores da FUAM, que é a Fundação Universidade do Amazonas, atender ao pessoal interno, entre outros requisitos. Há vaga também para jardineiro podador, roçador. A área hospitalar também exige-se ensino fundamental completo, experiência mínima de seis meses na carteira ou contrato em área hospitalar. A ideia é que a pessoa possa zelar pela limpeza do jardim, coletando lixo e papel, efetuar periodicamente o corte da grama e por aí vai. Há vaga para copeiro, área hospitalar, escolaridade, ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na carteira ou contrato em área hospitalar. Atividade é executar conservação e limpeza das instalações e utensílios da copa, preparar café, refresco e por aí vai. Uma vaga para artífice de serviços gerais, área hospitalar, escolaridade e ensino médio completo, experiência mínima de seis meses, comprovada na carteira ou contrato em área hospitalar. Nesse caso é para efetuar a manutenção de instalações elétricas prediais, equipamentos, comandos, controles e por aí vai. Outra vaga disponível, auxiliar de almoxarifado, área hospitalar. Exige-se ensino médio completo, mínimo de seis meses comprovados em carteira ou contrato em área hospitalar. Atividade é recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifado, entre outros. Também há vagas para enfermeiro intensivista. Atenção você que é, enfermeiro intensivista, escolaridade e ensino superior completo em enfermagem, com especialização em UTI, experiência mínima de seis meses comprovada na carteira, para desempenhar trabalho em unidade hospitalar, regime de escala 12 por 36, setor de unidade de terapia intensiva, UTI, desempenhando as atribuições inerentes à ocupação. É preciso possuir o corem ativo, diploma de bacharel em enfermagem e especialização em UTI. Também há desejável experiência em UTI. Há também dez vagas para enfermeiro obstetra, escolaridade e ensino superior completo em enfermagem, com especialização em obstetrícia. Tem que ter experiência mínima de seis meses comprovada em carteira ou contrato hospitalar. Atividade é para trabalhar em unidade hospitalar, regime 12 por 36, escala diurna ou noturna, exercendo atribuições inerentes de ocupação. Também exige-se possuir corem ativo. Outras vagas que a gente passa para você aqui no atual. Assistente de logística com escolaridade e ensino médio completo, experiência mínima de seis meses comprovada em carteira, requisitos obrigatórios, experiência com recebimento de mercadorias, habilidade com planilha Excel e liderança de equipe de transporte. Para você que é encarregado de serviços gerais, há duas vagas. Exige-se escolaridade com ensino médio completo, experiência comprovada com seis meses na carteira, para fazer acompanhamento de serviços de limpeza, verificar se as equipes estão dimensionadas, para o volume de atividades e por aí vai. Você que é soldador, há uma vaga também para você. Exige-se escolaridade média, completa o ensino médio, experiência mínima de seis meses comprovadas na carteira, requisitos obrigatórios, ter curso de soldador, experiência em unir e cortar peças metálicas, usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco subverso, brasagem, plasma, preparar equipamentos acessórios consumíveis de soldagem, corte peças a serem soldadas. Há também vagas para você que é recepcionista de hotel. Exige-se escolaridade com ensino médio completo, experiência com ou sem experiência, requisitos obrigatórios, necessário falar inglês fluentemente, ter noções de check-in e check-out, ter disponibilidade para dormir no local de trabalho. Você que é auxiliar de limpeza, há duas vagas, sendo elas exclusivas para PCD. Nós acabamos de ver dois trabalhadores que acabaram de sair lá de dentro da ouvidoria, onde tem o Cine Manaus, e eles já acabaram saindo dizendo, bota aqui a imagem deles, por gentileza, dizendo que precisamos de emprego. Qual é o nome do senhor? Jackson, Jackson da Silva Arantes. Que idade você tem? 24. Qual é a tua formação? Os dois depósitos, a sociedade de qualquer trabalho. Já tem experiência portanto nisso? Já, já, experiência. Quanto tempo você está... Só que agora os caras querem experiência, que a gente não tem nem experiência de seis meses? Quanto tempo você está desempregado? Há quatro anos. Quatro anos desempregado. Como é que você está fazendo para sobreviver aí? Ah, é o biquinho por ali, por aqui. Estou vendendo água lá no sinal com o meu irmão lá. Vendendo água para sobreviver. Quatro anos sem emprego. Separei até da minha família por causa de trabalho. É mesmo? Bem, boa sorte para você, tá bem? Tá bom, obrigado. Agora, o senhor, qual o nome do senhor? Helena Isaraiva. Que idade você tem? É, 33 anos. Qual é a tua área de trabalho? É, peixeiro, açougueiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de produção. Sabe tirar espinha de peixe? Profissional. Profissional? Rapaz, aprendeu como? Dois anos no DB. O teu último trabalho foi lá? O último trabalho. E saiu por que de lá? Eu saí motivo de... Motivo de... Mais melhoria, né? Mais oportunidades. Buscando melhoria. Mais experiência. E aqui você veio buscar sobre o que, aqui na ouvidoria? Atrás de emprego, né? Porque eu pedi minhas contas e por mais oportunidade, mas eu me arrependi de ter saído de lá porque tá muita falta de emprego no Amazonas e eu tô com dois anos já desempregado. E você é daqui do estado? Sou aqui do estado, sou de Iquari, município de Iquari. Então, te entregando lá uma banca de peixe lá no supermercado ou em qualquer outro local, você trata, deixa limpinho, tira espinha? Tira espinha de Matrechão, Tambaquia, qualquer peixe. Pra oficial. Dá o teu contato aí pra quem tá vendo a gente. Vocês que estão precisando de peixeiro em qualquer banco, pode ser feira, pode ser supermercado, pode ser... Pode ser em qualquer canto, eu tô desempregado e precisando. Sou açougueiro e peixeiro profissional. Eu trato peixe, se tirar espinha de Matrechão, de Tambaquia, eu deixo pra restaurante precisar. Qualquer emprego, meu número é 9422-6305. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Aquela carne você limpa direitinho, não deixa aquelas pelancas lá não, né? Só o filé. Só o filé, tá bom. E qual o teu contato? Qual o teu contato, pra quem quer te contratar? 4-9-8-0-3-18. Uma experiência maior em que área? Ajudante de depósito, serviços gerais. O cara é forte mesmo aí, ajudante de depósito, serviços gerais. Carga, descarga. Qual emprego tiver, toma aí. Carrega até o dono nas costas, se for preciso, né? Pode ligar pra nós, que nós estamos precisando. Um abraço e boa sorte, tá? Boa sorte pra você. Tá aí, dois trabalhadores que saíram lá de dentro, viram a nossa equipe aqui do atual, já disseram, precisamos de emprego. Mas era aquele grito mesmo, bem alto mesmo, precisamos de emprego, disseram eles. Eu falava de vaga para recepcionista de hotel, que há necessidade do ensino médio completo, experiência com ou sem experiência, requisitos obrigatórios, necessário em inglês fluente, ter noção de check-in e check-out, ter disponibilidade pra dormir em local de trabalho. Duas vagas também, para auxiliar de limpeza, essas exclusivas para pessoas com deficiência. Tem que ter ensino fundamental completo, com ou sem experiência, requisitos obrigatórios, necessário ter experiência ou conhecimento na limpeza geral, retirada do lixo, monitoramento da limpeza de banheiros e por aí vai. Há também três vagas, que são as últimas que a gente vai passar agora, de auxiliar de limpeza no ramo da indústria, escolaridade, ensino fundamental completo, experiência mínima de seis meses, comprovada em carteira em indústria. Requisitos obrigatórios, ter experiência no ramo de indústria, nas atividades com máquinas de limpeza, piso, de chão de fábrica, limpeza de equipamento em geral. Essas são as vagas que estão disponíveis, tanto aqui na Ouvidoria, quanto no Shopping T4, lá na zona leste da capital. Se você reúne esses requisitos, boa sorte para você, leve a sua documentação, vá a esses locais e comemore em breve um posto de trabalho para você. Ainda há muita gente desempregada, muita gente em busca de um emprego aqui na nossa capital amazonense. Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Plenocoin, portanto do Amazonas. Equipe r distantanto. ылお願いします E aí Pedestas E aí O que é isso?